Manco é Trap Crise numa favela pobre, julgado ser futuro Todo mundo odeia o Cris e eu odeio todo mundo Que baga de pobre, poquita, mas tá suave, tá da hora Enquanto querem melhoria, eu quero minha melhor Obrigado a Deus por todo, sempre ser meu conselheiro Com os olhos cheios de fúria, eu cansei dos olhos vermelhos Esqueci o caminho fácil, preferi pelo estrela Filhando eu achei o atalho, por isso eu cheguei primeiro Agradeço atrasalado por tentar parar alguém rir Hoje o sol tá estourado, eu troca no Brasil inteiro Passa na sua, tenho luxúria, mesmo assim eu sou cheio de fúria Onde eu me enganto com a cara pergunta, queres falar que tal quem a procura Pra minha busca, a mente perturba, olha que fazer isso e me escuta Eu sei que tá dentro da minha cabeça, só peço por favor que não me machuque Enquanto eu ganho a série da cura, por isso eu sinto o prazer no que faço Peço pras beats, não rebola a bunda, porque acho que eu tô apaixonado Pela patoagem, pele morena, cintura fina, cabelo cacheado Eu não sei qual o segredo dela, mas quando eu converso eu fico encantado Quando eu converso eu fico apaixonado É pra você, Petro Sigo a vida como money stop Sei que isso é dinheiro, droga e puta Mas eu tô pensando em parar Porque essa porra não leva a lugar nenhuma A parcela assura, tenho luxúria, mesmo assim eu sou cheio de fura Ódio, me cutuca, qual é a pergunta? Eles falam que tal quem a procura Na minha busca a mente perturba, olha que voz e vê se me escuta Não sei quem tá dentro da minha cabeça, só peço por favor que não me machuque Enquanto eu canto as feridas cura, por isso eu sinto o prazer no que faço Peço pras beats, não rebola a bunda, porque acho que eu tô apaixonado Pela patoagem, pele morena, cintura fina, cabelo cacheado Eu não sei qual o segredo dela, mas quando eu converso eu fico encantado Sigo a vida como money stop Sei que isso é dinheiro, droga e puta Mas eu tô pensando em parar Porque essa porra não leva a lugar nenhuma Sigo a vida como money stop Sei que isso é dinheiro, droga e puta Mas eu tô pensando em parar Porque essa porra não leva a lugar nenhum Sigo, eu sigo como money stop Sei que isso é dinheiro Não sei o melhor praですか Nem quem está Não sei o que eu vou a dizer Porra não vai painted A CIDADE NO BRASIL